Eu queria dizer, né, eu tô de mau humor, né, eu tô com água de açúcar, cara, eu tô com água de açúcar. Tentador, o que? Garotinho, o que fez garotinho? Tá ativo, né? Eu tava falando desses computadores. Ninguém tá aqui, né, gente? Ninguém tá aqui, né, gente? Eu acho que esse carro que deveria ser é esse aqui, ó. Não sei se vai ferrar, né, tudo mais, né? Se ferrar, aí já era, né? Nada como ficar de mau humor, né? Tem uma nova atualização da... 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 da vida do micro, viu? Claro que eu não gravei comigo, né? Fazer o que, né? Eu não gravei comigo antes, né? É... Porque teve a nova atualização da porta, né? Não sei dar, não me separa das açúdicas, né? É... Porque você não está com medo disso. Sabe por quê? Mês de nego. Eu estava com medo. O parque é feio Isso era muito famoso, cara Olha isso, olha isso Então, ó, deu um saco que tinha saído Estarraqueando Ah, que delícia Doido pra caramba, né? Que coisa bem bonita Aqui é o 4 Mas o primeiro, deixa eu ver a olhada do... Não, olha o... O apendão fica lá de cima, eu acho, na verdade Não sei se vai ser errado Então, olha aqui Esse, que tá doido Tudo mais, esse é o 4 de maio Esse daqui, ele é nó todo pra ficar num quarto Aqui... Tá, pra entrar, tá? É um banheiro É um banheiro que tem um dado, né? Por que ele não vai dar, cara? É um banheiro É um banheiro que tem um dado, né? Ah, ah, ah É um banheiro que tem um dado Uau, que é isso, mano É um banheiro que tem uma empurra Tem duas tias Eu tô feio, eu acho né, gente? Na verdade É... Um quarto do... Doé... Interessante Muito legal Não tem um banheiro O que é o quadrudo? O que é o quadrudo? Ah, eu acho que esse é o quadrudo da... 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 Oxi, cara! Vamos ver o nome dele! Não sei, né? Ou uma elixirinha Uau! Isso fica demais, né? O nosso banheiro Esse aqui vem assim mesmo cara, é gratuito para a nossa questão cara, uau! Esse aqui é ativo mesmo né? Por amor, que ativo né? Essa daqui vai ficar assim né? Mas menino, eu já vi em outras vezes cara, é vezes que a gente nunca já viu né? Foram essa né? Mas que seria né? Esse aqui é difícil ó A gente vai dar uma olfada para a gente até tudo Aqui ó O lado escuro, na verdade Sem nada Essa daqui seria essa Eu acho né? É gente, se vocês não perceberam né? Sacado mesmo né? Você tem permissão para entrar como estranho Você não tem permissão? Isso acabou? Parabéns para mim Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui seria essa Pode ser qualquer coisa né? É o Luizinha, você fica aqui né? Aqui ó Aqui ó E eu não sei se a pate aqui é o Luizinho Eu vou apertar aqui né? Os negocinhos aí ó O que elas servem? Temos novos itens né? Pra nem se escolher Pra nem se escolher Eu vou escolher de plantas Vou fazer as plantas Vou usar pra mim Ficou muito legal né? Muito legal essa atualização né? Essa atualização Ó, dá pra fazer o yoga Sei lá né? Uau Uma geladeira Ué, essa geladeira também Dá pra fazer pra tomar uma aguinha gelada né? Só uma aguinha gelada Não quer? Vou mostrar aqui Aqui ó Enquanto que essa atualização Foi menos uma casa né? Olha Olha só A nova casa seria essa Sim, essa casa né? É precisa de um O preço do yoga Com essa casa nova É Eu tenho 59 E aí vocês não tem Aí Se vocês conseguirem Eu não conheço 59 yoga Aí vocês compram uma casa Uma casa mesmo né? Uma casa né? Que eu coloco o yoga dentro A atualização disse né? Que eu peguei a pessoa São pacificado pra mim né? Então é por isso Uuuuh Dá pra ligar essa E eu Aí Tem aqui OK Eu não sei que é meu Olha o acesso A casa nova A cidade Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado A volta do METRO LIVE A vida de METRO Então pessoal Até o próximo vídeo Fala galera, tchau tchau